E ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chega no mar, os caras sem cantar Que isso não vinha, que isso não vinha Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que balança Que balança o bobo da novinha E aí, canta E aí, filha Ela já mostrou que é boa na dança Ela faz isso desde criança Quando chegar no baile, os caras sem cantar Que isso, novinha, que isso, novinha Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança Que bom, 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 que balança O bobo da novinha E aí, canta Que bom, bom, que balança Que bom, 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 que bom, bom, que balança Vou botar novinha, me encanta Vinha no chá, vinha no chá que o cheiro chegou na minha Sucesso!